O que você falou com esse negócio verde? Hey, my lady. Que que é isso? O que? O que você falou? My lady. My lady? My lady? É um xingamento. Ah, é? É. Vou ter que aprender essa. Chega na menina e fala assim, my lady. Na menina? É, fala my lady. My lady. O que foi? Não tem o que fazer, não? Não, eu tô girando aqui pra ver só ganhando dinheiro. Dinheiro? Agora você tá na roleta russa agora. Sim. Eu já ganhei um pouco bom, ó. Quanto você ganhou aí nessa brincadeira aí? Aqui, meu baby. Cadê? Mostra aí. Olha lá, ó. Um milhão seiscentos e quinta e cinco mil quinhentos e oitenta reais? Uai, eu vou trabalhar pra você. Uai. Desse jeito aí.